Senhora Presidente, caros colegas, ainda estou meio impossibilitado de falar, minha voz vai e volta, está difícil, mas escutando os nobres colegas falando, não consegui me contente de vir para a tribuna também. Devido a destruição do nosso Estado, que está em calamidade pública, o Brasil é famoso por perder oportunidades, e muitas vezes nossos deputados eleitos perdem a oportunidade de ajudar o Estado. Faltou somente, acho que 4 ou 5 votos de deputados federais para a gente poder aprovar aquela anistia da nossa dívida. 4 ou 5 votos de 7 deputados federais. Então a gente todo dia perde uma nova oportunidade de reverter uma dívida que já está paga. Essa é mais uma moção que não é para fazer politicagem, é para resolver o problema do povo. O povo que está sofrendo, o povo que perdeu tudo. O Estado, nesse momento que se encontra, é um momento ímpar. A gente nunca passou por essa calamidade da forma que está. E momentos ímpares de calamidade exigem ações duras e severas, é um remédio amargo para se curar o problema. E essas oportunidades vão passando, oportunidade que passou agora, há poucos dias no Congresso, para a gente anistiar a dívida e não foi feita. E agora, essa moção, junto com essa ação que veio da OAB, desde 2012, que o colega falou aqui, está tramitando há muito tempo. 2012 é época da presidenta Dilma, que podia ter tomado já, tendo essa ação, alguma providência e ajudado a resolver. Mas não há interesses, talvez não há interesses. Ter o controle sobre a população é muito comum de governos que são autoritários. Quando eu escuto que o colega ali fala que liberais gostam de estados mínimos, não é verdade. É outra falácia que falo aqui. A gente quer Estado eficiente. Que é o que está faltando? Eficiência no Estado. Só que essa palavra, muitas vezes, nos governos de esquerda e do PT, não fecha. Eles não entendem o que é um Estado eficiente. Eles entendem como o Estado próprio deles, para tirar proveito próprio. Então, a sociedade como um todo já está de saco cheio. E agora nós, gaúchos, que apertou a corda de verdade, que está faltando dinheiro, as pessoas têm que reconstruir suas casas, nós temos que reconstruir nosso Estado. Pagamos altos valores durante anos e impostos federais. E retorna um terço do que pagamos. Está na hora agora do Brasil todo se unir para ajudar nosso Estado. E é isso que a gente quer. Uma dívida que já foi paga tem que ser anistiada, sim. Para a gente poder nos reerguer. E tem que vir dinheiro federal, esse que a gente paga, não é dinheiro dos outros. É só um pouco a mais do que a gente paga. Só isso que a gente quer. E com o Estado eficiente, como a iniciativa privada está mostrando aqui, a população está reerguendo nosso Estado. A gente só quer possibilidade e dinheiro para fazer isso. O nosso próprio dinheiro dos impostos. Não é dinheiro de um Estado gigante, ineficiente. É só isso que a gente está pedindo. Então, quando a gente vê a esquerda com essas falácias de Estado, eles não entendem o que é Estado eficiente para começar. O Estado é próprio deles. Então, eles fazem o que bem querem. O cidencialismo com o dinheiro dos outros é sempre muito mais fácil de fazer. Então, eu não podia deixar de vir a essa tribuna falar. Apoie a moção. Está na hora de darem uma resposta para o Estado do Rio Grande, que está passando por um momento dificílimo e que demoraremos décadas para poder reerguer esse Estado se a gente não conseguir segurar o nosso próprio dinheiro dos impostos para fazer essa mudança. Muito obrigado. 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 Obrigado.